Uma criancinha foi encontrada no começo desse mês em Cascavel. Ela foi abandonada. Não há qualquer pista dos pais, de outros parentes, nem queixa de desaparecimento de um menino com idade e características dessa criança. O juiz da vara da infância convocou a imprensa ontem para pedir ajuda. A reportagem é da colega Beatriz Frenner. O menino foi encontrado nesse bairro que fica na região sul de Cascavel. A criança só foi vista depois que uma moradora percebeu o comportamento estranho dos cães. Estariam latindo alto demais. Isso foi no dia 10 de outubro. A mulher saiu de casa e se deparou com uma criança na rua, na calçada. As roupas estavam sujas, mas de acordo com a polícia, o menino não apresentava nenhum sinal de violência. O caso é tratado pela Delegacia da Criança e do Adolescente como abandono de incapaz. Uma vez que nas últimas semanas, nenhum caso de desaparecimento foi registrado nas delegacias da região e até mesmo do Estado. Não houve nenhum registro de criança desaparecida nesse período. Nós esperávamos que alguém viesse procurá-la. Não há nenhum registro de criança desaparecida no Paraná com essa idade. Nós efetuamos um contato com o CICRID. Efetuei também contato com outras delegacias do Brasil para saber se essa criança pode ter sido trazida de outro Estado. Mas, assim, como não existe um dado centralizado do país de crianças desaparecidas, essas informações demoram a chegar e até o presente momento nós não obtivemos nada significativo de que alguma criança dessa idade tenha desaparecido. De acordo com o Ministério Público, o menino estava em bom estado de saúde. E agora o apelo é para que a imagem da criança seja divulgada para tentar identificar algum familiar. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. Então, nós pedimos encarecidamente para a população que se a reconhecer como sendo ou algum familiar ou algum vizinho, se alguém já viu essa criança em algum lar, é que possa efetuar denúncia através do 197. Quem reconhecer a foto dessa criança, tiver a informação, já viu essa criança em alguma situação, entra em contato com o Nucria ou, como a doutora disse, se não quiser se identificar pelo fone, 197. Mas também temos os sistemas de proteção da área civil. O próprio Conselho Tutelar da região sul, onde a criança foi encontrada, pode receber a informação. O sistema Disque 100, que é o sistema Disque Denúncia, também pode receber a informação. E a Promotoria de Justiça da Vala da Infância também está disponível para receber a informação.